Existiu a pressão do Vasco, no primeiro gol, Valdezamento e manda de esquerda, 1 a 0. No segundo gol, a zaga da ponte ainda tenta salvar, mas Ramon, na segunda tentativa, bate no canto. Final, Vasco 2, ponte preta 0. O Vasco ocupa a 14ª posição com 32 pontos. A ponte que está quase fora.